porque o Brasil está se esfacelando. Nós estamos vivendo uma ditadura cada vez mais escancarada, um salazarismo cada vez mais feroz. Temos um Congresso frouxo, uma Câmara dos Deputados corrupta, um Senado frouxo. Ninguém consegue aprovar nada de interesse do país. Ninguém consegue dizer que um presidente cometeu crime de responsabilidade quando cometeu repetidas vezes, tendo ele agido como Hitler agiu, com antissemitismo. Nós temos um Senado que não é capaz de ser o freio contra preso do judiciário que permite escancaradamente que uma ditadura salazarista se instale no Brasil, porque é incapaz ou por covardia, ou por corrompimento, ou por burrice de cumprir o seu papel de freio e contrapeso. E nós ouvimos dizer em 2022, e eu sempre disse isso, desde o dia 1, depois da eleição de 2022. A maior fake news de 2022 é nós temos um Congresso de Direita. Então eu acho bom mesmo que proíbam de falar de criança trans, porque assim vocês vão aprender a lidar com o homem. Vocês vão aprender a ter que resolver os problemas. Vocês vão ter que parar de ter a desculpa da pauta trans, da pauta LGB o caralho, e vão ter que fazer aquilo que a Constituição manda. Vão ter que barrar projeto que vai acabar com o Brasil, como não conseguiram fazer na PEC da Reforma Tributária, que vai transformar o Brasil ano após ano e um caudilismo centralizado no ditador central que ocupa a Brasília. Ninguém consegue fazer uma CPI adiante, ninguém consegue chamar na xinx, o ministro do STF, ninguém consegue responsabilizar o presidente por crime de responsabilidade, Ninguém consegue emparedar, como a oposição emparedou o Bolsonaro quando ele era presidente, chamando-o de genocida por conta da vacina, e olha aí a oportunidade, Lula genocida. Então, meus senhores, é até bom que esta ilegalidade de proibir que se fale de criança e adolescente trans da campanha, venha a vigorar. Porque assim, vossas excelências vão ter que trabalhar de verdade. Vão ter que procurar resolver problemas de verdade. E vão ter, é claro, que brigar com homens mais fortes do que vocês.